Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então eu tô aqui, ó, no centro da cidade de Timbó, no Parque Central, pra mostrar pra vocês um pouquinho como tá essa edição da Páscoa no Parque, aqui, ó, decoração, já bastante coelhos, aqui na praça, ó, aqui, ó, parece uma cidadezinha, uma fábrica de chocolate, a ideia é que na frente tem a Casa do Coelho, mostrar mais próximo pra vocês aqui, ó, os detalhes, mas o coelho não tá em casa hoje ainda, tá bem aconchegante, bem charmoso aqui a decoração, bem bonito, pessoal, é isso aí, ó. Hoje, quando tá chovendo, tô em movimentação, tá pouco aqui no parque, tá bem tranquilo pra caminhar, pra passear, com a Universidade de Santa Catarina, hoje, sábado de chuva, é isso aí pessoal, valeu? Grande abraço pra todos, ótimo, noite de sábado.